O que é ovo lacto-vegetariano? Não come carnes, mas consome alimentos de origem animal. Por exemplo, leite, ovos e mel. Olha que dica legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, me segue pra não perder nenhuma dica. Tem vídeo no canal todos os dias. E faz um favor pra mim. Eu sei o que você vai fazer. Curte e compartilha. Vai me ajudar bastante. E o saber, pessoal, nunca é demais. Mas nunca mesmo. É muito interessante você saber. E até o próximo vídeo. Tchau!